Olá, boa noite! Sexta-feira e de muito calor. E olha que esse foi o último dia do inverno. Primavera começa amanhã e promete temperaturas acima da média. É, tem previsão até de 40 graus para algumas cidades nesse fim de semana. A gente traz os detalhes já já para você. Tem ainda a decisão do STF que preocupa o Estado. Daqui a pouco, a repercussão dos impactos em Santa Catarina e os detalhes da decisão do STF sobre o marco temporal. STF Senado, as próximas esperanças dos agricultores depois da derrubada do marco temporal. E no quadro Meu Pet Minha Vida, a história da Bernadette, uma companheira nada convencional, que foi adotada quando a tutora dela procurava por um sofá. A gente conta já já, a gente conta já já para você essa história e tem muito mais a partir de agora. Estamos no ar na última sexta-feira do inverno e que calorão atípico fez hoje, não é mesmo? Aliás, toda essa semana. Já já a gente vai trazer para você a previsão do tempo, mas a gente já começa com destaque para a primavera, que começa amanhã. E olha, esse calorão deve continuar pelo menos pelos próximos dias. Um último dia de inverno que, na verdade, já parece verão. Quente. Muito quente. É muito calor, é muito quente. Meu Deus, é insuportável, né? Está um calor atípico aqui na Floripa. Planos para aproveitar essas temperaturas não faltam. E a gente espera que venha um verão bem forte aí, né? Para aproveitar melhor a praia. É diante deste cenário que a primavera começa. Mas, assim como o inverno, a nova estação chega com oscilações de temperatura, ainda por causa da influência do fenômeno Euninho. Agora, essa próxima semana, já tem um indicativo de temperaturas mais baixas. Nós vamos ter uma massa de ar um pouco mais fria, que ainda é comum. Essas massas de ar um pouco mais frias no início, assim, da primavera. Situação que não deve permanecer por muito tempo. Dias, assim como hoje, abafados, nublados, com nuvens carregadas e chance de chuva, devem predominar nesta primavera, principalmente nos meses de outubro e novembro, segundo a EPAGRI-CIRAM. Então, por exemplo, no litoral, nós temos uma média de temperatura máxima em torno de 23 graus para setembro, chegando a 26 em novembro. Isso uma média de temperaturas máximas, né? Mas a gente espera aí dias com temperaturas de 30, até acima de 30 graus durante os próximos meses. Além disso, a estação das flores promete ser bem mais chuvosa do que nos últimos anos, com temporais típicos de verão, que podem vir acompanhados até mesmo de granizo. Nos últimos anos, entre 2020 e 2022, nós tivemos uma laninha. E a laninha, ao contrário, ela provoca uma diminuição nas chuvas. E agora, bem diferente, com a atuação do El Ninho, se espera, então, essa primavera mais chuvosa. Calor e chuva. E já já a gente fala do calorão do fim de semana na previsão do tempo. Agora, você já pensou em fazer uma corrida em meio à natureza? Uma região repleta de rios e cachoeiras? Isso vai acontecer em Blumenau, no Vale do Itajaí. Anathiele Oliveira, ao vivo, vai contar pra gente como é que faz pra se inscrever, hein? Nath, boa noite pra você. Oi, Sibeli, boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. As inscrições pra segunda corrida da Nova Rússia saem até este domingo. Esse evento esportivo que ocorre no dia 8 de outubro, com largada às 8 horas da manhã, no recanto Arnon Schmidt, na Nova Rússia, no bairro Progresso. Terá provas com distâncias de 6, 12 e 21 quilômetros de corrida e 3 quilômetros de caminhada. A expectativa para este ano é de 700 atletas participando das competições. O trajeto fica localizado no interior da cidade, na região sul, e faz parte do roteiro turístico devido aos recantos naturais. O organizador da corrida faz o convite. Vamos acompanhar. Você que gosta de se desafiar e correr em lugares diferentes, não pode ficar de fora desse grande evento. E nesse ano, temos uma grande novidade pra você, que é a distância de 21 quilômetros. Pra você se desafiar e curtir um pouco mais das belezas naturais da Nova Rússia. Além das distâncias de 12 quilômetros, 6 quilômetros, e você que gosta de caminhar, temos também a distância de 3 quilômetros para a caminhada. Um evento de tirar o fôlego, literalmente, né, Sibeli? Volto contigo aí no estúdio. Ai, obrigada, Nath. É sim, né? Deve fazer calor, um dia bonito. Vai estar bom pra aproveitar. Agora, a gente vai atualizar a situação dos moradores atingidos pela ruptura do reservatório de água no Monte Cristo. Eles estão reunidos nesse momento pra discutir a proposta de auxílio emergencial da CASAM. Mais informações a gente vai ter ao vivo de lá agora, com o Kaique Guede, que tá acompanhando, né, Kaique, toda essa conversa, pra ver se os moradores vão aprovar, vão aceitar ou não essa proposta. Quais as informações de agora, hein, Kaique? Boa noite. Olá, Sibeli, todos que assistem o SCC News. Estamos, neste momento, aqui na Praça do Sapé, região continental de Florianópolis, e os moradores, em sua maioria, os que estão aqui, já negaram, não foram a favor da proposta apresentada pela CASAM. Vamos entender que proposta é esta? Temos aí na tela ela, ela que é por base, ela é baseada no número de pessoas que cada família tem. Então, o que a CASAM, em parcela única, né, então, em uma só prestação, a CASAM tinha oferecido a eles, para as famílias com até três integrantes, um salário mínimo nacional, no valor de R$ 1.320,00. Para famílias com mais de três pessoas, um salário mínimo regional de R$ 1.521,00. Aí, o que que acontece? A Defensoria Pública de Santa Catarina, ela aguarda uma decisão dos moradores, diante dessa proposta, e aí, se eles aceitarem, a CASAM, ela se comprometeu a fazer o pagamento já na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro. Mas, como eu tinha dito, um pouquinho antes, assim, logo depois que nós chegamos, os moradores aqui, em uma votação, onde cada um levantou a mão, eles foram contra essa proposta oferecida pela CASAM. O auxílio financeiro emergencial, ele já é uma recomendação do Núcleo de Defesa do Consumidor, da própria Defensoria, e a CASAM apresentou essa proposta em uma reunião com a comissão de moradores e com os órgãos envolvidos durante o primeiro encontro de trabalho. A reunião acontece neste momento, cada morador está tendo o direito a falar, a expor a sua opinião, e é claro que nós continuamos acompanhando essa situação muito delicada. Volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Kaique, pelas informações. O Kaique acompanhando ao vivo, então, nesse momento acontece essa votação, a gente já viu que os moradores não gostaram dessa proposta que a CASAM fez, e a CASAM fez pressionada já pela Defensoria Pública. A gente vai seguir acompanhando essa situação e também como os moradores vão ser assistidos. A gente vai acompanhar de perto e vai sempre trazer a informação aqui para você. Agora, nessa quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal, a gente falou aqui com você e com Roberto Azevedo, esse marco que é relacionado à demarcação das terras indígenas. Agora a gente vai entender na reportagem como essa decisão impacta mais de 500 famílias só aqui em Santa Catarina. O STF negou um pedido de reintegração de posse do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina e deu ganho de causa a FUNAI. O Estado defendia a tese de que só fossem reconhecidas áreas de reservas indígenas estabelecidas até a promulgação da Constituição de 1988. É muito preocupante quando a gente perde o direito de propriedade. É o que está acontecendo nesse caso com a derrubada do marco temporal. A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina informou que vai continuar acompanhando o assunto. A PGE diz que aparentemente houve dispersão de votos relacionados a pontos fundamentais da decisão, como por exemplo, indenizações e substituições de terras. Por isso, a Procuradoria vai aguardar a publicação do Acórdão dos Votos do STF para analisar os próximos passos jurídicos a serem tomados. Nós não podemos aceitar que sejam implementadas demarcações de terras indígenas, retiradas o direito do produtor rural de propriedade, sem nenhum tipo de compensação. Semana que vem, o STF deve decidir a tese sobre a decisão desta quinta. Só depois, o Acórdão dos Votos é publicado. Todas as áreas em questão são rurais, ou seja, as zonas urbanas não estão em discussão. Mesmo assim, mais de 500 famílias catarinenses podem perder suas propriedades. Um exemplo é o seu Francisco Jeremias, produtor rural no município de Vitor Meireles, no Vale do Itajaí. Digo que é uma sentença de morte porque o agricultor familiar vive da terra. Lideranças indígenas, no entanto, destacam que a Constituição catarinense já prevê contrapartidas para as famílias. O Estado de Santa Catarina possui na sua Constituição, coisas que muitas outras não possuem, a possibilidade de reassentamento dessas famílias e de indenizações, tanto pelas benfeitorias quanto pelas famílias que adquiriram essas terras de boa fé. O que acontece a partir de agora, tanto no Supremo quanto no Congresso Nacional, hein, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. Bem, a partir de semana que vem, o Supremo Tribunal Federal vai julgar o que eles chamam de tese. A tese a partir do resultado de ontem. Então, podem estabelecer qual é o tipo de indenização que pode ser dada àqueles agricultores de boa fé que compraram e não sabiam que tinha um litígio muito maior, compraram do governo catarinense. Tem gente que mora há mais de 70 anos na propriedade. E no Senado Federal haverá uma discussão diferente. A Comissão de Constituição e Justiça vai votar o projeto que já foi lido o relatório daquele que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E que aí sim institui o marco temporal. Aí passa a ser lei. O marco temporal hoje é uma tese. Ele foi desenvolvido lá em 2009, quando dá aquela discussão da demarcação das terras indígenas da Serra do Sol lá, no Amapá. E por isso que ele existe como uma tese. E de lá para cá valeu. Amanhã tem ponto e contraponto. Pois é, nós temos uma boa entrevista, uma excelente entrevista, eu diria até, com a secretária adjunta da Educação do Estado de Santa Catarina, Patrícia Líderes. Ela deu algumas informações sobre a Universidade Gratuita, que avança no cronograma, e também sobre a maior eleição que acontecerá em Santa Catarina nos últimos anos. A eleição de diretor em 1.053 escolas da Rede Estadual de Ensino. Acompanhe. A gestão democrática, ela vai trazer a profissional que se candidatar vai apresentar um plano de gestão. Esse plano de gestão, ele é apresentado para a comunidade e vai ter uma avaliação, uma votação, por três segmentos. Família, profissionais e estudantes acima de 12 anos. Sabe que eles estão no sexto ano, né? Então, precisa ter a participação de 50% mais um de cada segmento. E é a partir desse plano que for apresentado que o eleito vai ser o novo diretor da unidade. Quem não conseguir 50% mais um, será indicado pelo governo. Sete e meia da noite, amanhã, aqui na tela do SCC SBT. Até lá. Convite feito. Obrigada, Roberto. Até segunda. Bom fim de semana. Dito isso, bom fim de semana. Tem mais o Roberto Azevedo na coluna. É só acessar aqui, ó. Que é recolgindo a tela para você. Também você fica bem informado lá no nosso portal a todo momento. E agora, a gente vai com notícias de Joinville, no norte do estado. Nessa sexta-feira, foram anunciados investimentos para melhorias no aeroporto da cidade. A Jade é que traz as informações. É isso mesmo. O aeroporto de Joinville, Lauro Carneiro de Loyola, anunciou hoje oficialmente para a imprensa obras de melhorias e modernização aqui no município. Segundo o anúncio feito, os investimentos serão de 85 milhões. O que está incluindo a ampliação do aeroporto. A capacidade ampliada será de 1 milhão para 6 milhões de passageiros ao ano. Obras foram detalhadas em coletiva de imprensa, realizada no terminal na manhã desta sexta-feira. Reuniu autoridades e municípios do norte catarinense, incluindo o governador do estado. Eu estou feliz por a gente estar conseguindo cumprir o que a gente assumiu, os compromissos que assumimos na eleição. E cada vez mais, parcerias como essa vai nos ajudar a fazer um grande governo. É fundamental para que Joinville seja reconhecida realmente como a maior cidade do estado de Santa Catarina, a terceira maior economia do sul do Brasil. E agora, com esses investimentos, poderá ser uma grande porta de entrada para o estado de Santa Catarina também. Além da ampliação, vai ficar totalmente novo. Além do pátio, que vai comportar mais aeronaves, vai dobrar o número de aeronaves. E além de outras partes técnicas, que daí o passageiro não vê, mas são importantes para a segurança. A previsão é que os trabalhos no aeroporto de Joinville sejam finalizados até novembro de 2024. Durante o período, as obras serão realizadas com o aeroporto em funcionamento. Daqui a pouco, tem a previsão do tempo para o fim de semana com calorão, hein? A gente traz já já os detalhes. E a seguir, tem o meu pet Minha Vida, que traz a história da Bernadette, uma companheira nada convencional. A tutora estava em busca de um sofá e voltou com a cabra para casa. A gente conta essa história para você já já. Estamos de volta e agora a gente fala do caso da ambulância que estava indo para o atendimento e acabou pegando fogo, precisando ser atendida a caminho dessa ocorrência. No vídeo, dá para ver o tamanho da fumaça, a proporção desse incêndio. Quem vai mostrar para a gente é a Isabela Piazza, direto do nosso SCC10, porque é um dos destaques de hoje, né, Isa? Boa noite. Boa noite, Sibeli. Pois é, uma ambulância pegou fogo na manhã de hoje enquanto se deslocava para o pronto-socorro. Esse caso aconteceu em Balneário Pissarras. Depois do motorista que dirigia a ambulância, né, sentiram um forte cheiro de queimado. Ele saiu do veículo e a partir disso o fogo começou. Primeiro atingiu o motor e depois o restante da ambulância. Os bombeiros foram acionados e conseguiram apagar o fogo. O susto foi grande, mas não houve nenhum ferido. Ainda bem, né, Sibeli? Essas e outras notícias estão aqui no portal scc10.com.br. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas informações. Bom fim de semana. As imagens são impressionantes, né? Que bom que ninguém se feriu. Agora imagine estar em busca de um novo sofá para a sua casa. E aí, quando você volta para casa, você leva uma cabra. Hoje você vai conhecer a história da Bernadette, um pet diferenciado que a gente trouxe para o meu pet Minha Vida de hoje. Olha só. Brincalhona, amável e muito carinhosa. Assim pode ser definida a Bernadette, a cabra da vitória. Por aqui é possível ver de longe o carinho de uma pela outra. E nessa adoção, o destino foi quem deu uma ajudadinha para dar certo. Estava procurando um sofá no momento, né? Não estava passando pela minha cabeça pegar uma cabra. E nessas procuras de sofá, eu acabei encontrando a Bernadette. A B é tratada como um bichinho de estimação, com direito a passeios e muitos mimos. Um deles é a hora de comer, já que a tutora prepara até uma espécie de mesa para agradar. Mas é quando tem banana que a cabra fica toda eufórica. Essa fofura tem dois anos, mas foi adotada com apenas quatro meses. Era para ser uma mini cabra, mas com o tempo foi crescendo. Além disso, este espaço onde ela vive é o ideal, já que assim, ela que adora dar os seus pulinhos, tem para onde correr e gastar toda essa energia. E depois de uma fase ruim, a cabra se tornou até uma terapia no dia a dia para a família. Eu peguei ela num momento complicado da minha vida. Tipo, eu não estava bem de saúde e tal, e ela me alegrou nesse momento. O pai da Vitória ficou surpreso quando recebeu a cabra em casa, mas adorou a ideia. E agora trata como se fosse até um dos filhos. E a brincadeira parece não ter fim. Na verdade, tão pequenininha só trouxe alegria para a família toda no fim. Todo mundo se interagiu, todo mundo brincou, vem amigos aqui e brincam com ela. O amor pelos animais é tanto que a Vitória mudou até a alimentação. Decidindo, finalmente eu consegui parar com essa alimentação, a base de carne, justamente pelo amor aos animais. E é com roupinha colorida e óculos de sol que, por onde passa, a Bernadette chama a atenção. Ai, muito boba, Bernadette. Gostaram? Logo mais essa matéria vai estar lá no nosso portal, se você quiser assistir mais uma vez. Ou enviar o link, né? Para os seus amigos conhecerem a Bernadette do meu Pet Minha Vida. Olha, tem mais fofuras hoje aqui. Essas fizeram parte de um desfile anual das Forças Armadas no Chile nessa semana. Olha que chique. Você vai ver que alguns deles até parecem posar para foto. São 76 filhotes de cães policiais que marcharam ao lado e também no colo dos policiais e acabaram virando atração principal. É claro, né? Dessa parada. Eles fazem parte do desfile desde 2017. Alguma dúvida de que eles são, com certeza, a principal atração do desfile? Muito fofos, né? Sexta que vem tem mais, meu Pet Minha Vida. Agora a gente vai para o intervalo e traz já já a previsão do tempo completa para você. Voltamos e agora com a previsão do tempo para você. É, a semana foi quente, né? Muito calor. E olha, até o fim da noite de hoje, os temporais é que devem chegar em todas as regiões, mas principalmente nas áreas do centro, também ao leste do estado. Essa faixa litorânea aqui e toda a região central que está em amarelo no mapa. O tempo instável pode vir com chuva intensa, raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Então, atenção para essa noite. Já amanhã o sol aparece em boa parte das regiões, mas em cidades do litoral sul tem aumento de nuvens e pode chover, chuva isolada a qualquer hora do dia. Já o calor continua e traz aquela sensação de ar abafado que a gente já conhece bem. No oeste, olha só o destaque. 40 graus e a temperatura sobe em todas as regiões. Destaque também para o litoral norte com máxima de 35. Vamos às cidades? Em Florianópolis, a máxima no domingo é de 26 graus. Em Indaial, chega a 39, assim como em Joinville. Lages faz máxima de 30, Laguna 21 e em São Carlos pode chegar a 40 graus. Haja hidratação, né? Se prepare para o calorão do fim de semana. Primeiro fim de semana da primavera. Para encerrar, a gente vai trazer para você um destaque de Puaçu, no oeste de Santa Catarina. Olha só, os moradores foram surpreendidos por imensas marcações em uma plantação. Você já sabe do que a gente está falando? Será que seriam os ETs? É o que a cidade diz? A gente fica com esse registro dos agroglifos, que desde 2008 são registrados na cidade. Uma ótima noite para você. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá, bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho